Aqui no Brachó João e Maria, roupas novas e semi-novas pra você. Isso do zero até o adulto, feminino e masculino. Não é isso, Deise? Mesmo. Vamos mostrar peças, porque é isso que a gente gosta, peças baratas e em ótimo estado. Olha só, gente. Quanto, Deise? Cinco reais. Muito barato, gente. Só cinco reais. E essa camisetinha? Também cinco reais. Só cinco reais, gente. Agora, olha só. Gente, é uma jardineirinha, gente. Jeans. Quanto, Deise? Dez reais. Dez reais, gente. Olha só essa bermuda masculina. Quanto? Dez reais. Dez reais, gente. Muito barato. Agora, esse vestido da Barbie tá encantador. Quanto, Deise? Vinte reais. Vinte reais, gente. E essa camisa? Olha só como tá perfeita. Só vinte reais? Também vinte reais. É isso aí, gente. Aqui no Brachó João e Maria, você vai encontrar peças novas e semi-novas. Tem também, ó, sapatos pra vocês. Esses aqui, quanto, Deise? Vinte reais. Brechó João e Maria. Onde que fica? Rua Major João Batista, França, número 2636, na Curva da Galinha. Fácil de você encontrar. Telefone daqui. 3016-10-21. É você economizando bastante. Brechó João e Maria. Vem pra cá. E aí E aí E aí E aí